Agora é a marcha Agora é a Vaneira Dois por dois Agora é a marcha Agora o bugio, que é um ritmo genuinamente brasileiro. Isso aí eu adoro também. O bugio, que é um ritmo genuinamente brasileiro. 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 O ritmo, então, é um ritmo bem parecido com a varela, que é um ritmo também em dois bolões, que é um ritmo de chamarra, que é um dos três ritmos novos que a gente está trazendo para vocês. O ritmo de chamarra. Acho que nunca ouvi chamarra. Chamarra. Uma chamarra. Uma chamarra. E a minha honra vai fazer lutar Noite cheirando a querenciar Nas terras dúvidas do meu lado Uma chamada, uma boqueira Esse é a chamada, então Quem já lançou essa música no Senhor Vamera era... Ah, eu, mas calma, você é errado Então, ou, o que a gente vai passar Eu vejo que é Mazurca Então, ele é bem... Você não conhece Mazurca Só que tem algumas diferenças Então, nós fizemos É referente ao chamado alternado Ou seja, o ritmo de Mazurca 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 Sobada de pata e churrada de antigo Então, o índio vai à próxima O que a gente vai fazer lutar Na roda vem a churrada de antigo A tanto tempo que eu tô neste mundo Volando, trago e bailando a montagem Tomando potro e peixando o dor Mostrando-se em minhas famílias Com missionários, só na praia Essa é a Mazurca Percebendo que eu venho semelhante Ou chamada alternada Quem já conhece o chamamento Isso é milonga Meu Deus Meu Deus Meu Deus Começando com o passo bem amadeirado O passo bem amadeirado Eu tenho dois passos no meio O passo bem amadeirado Agora, se quiser, bora começar o passo Prontal E também parecido com o quilômetro É perdiado Esse termite para o quilômetro Então, isso aí Dois passos Amadeirado e tanqueado Aqui entra naqueles três ritmos O ritmo de polga O ritmo de polga é bem semelhante A marchinha Então, vocês vão ver que tem pouca diferença Pouca diferença entre a marchinha Também o produto A marchinha de polga é bem amadeirado Então, já ficava conhecendo mais também Então já ficava conhecendo mais o limite Teve a marchinha Que também tem dois passos Que é a nova serrana Que ela é uma marchinha mais marcada E também a famosa marchinha Oitê Vamos começar com a marchinha Então que é a marchinha mais marcada Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.